Um senhor me congelou a nossa família direito no Cucu e Sua Bir, de tempo que estásgenando e Mün軍 Jum. Nos um senhor uma oi, cara, minô, se você vai dar direito e eu não vou, eu tô com a luta na coro, bom, matem lembro, é, cê, pô, mena, na coro, mito, Alexandro, puto, antir, beno, é, dê, dô, tô com a luta ele, não é, posição, de, ó, doi, matem, ó, fondata, é, minei, mam, bradeira, é, minei, dê, lê, dê, mê, bagum, bagum, mô, eu tô com a luta, lê, democrata, você, deixa lá, dê, colofine, bom, eu, ele, timê, não tô, vito, assim, pedаемся, bevela, dono, tê, tê, bêêê, trili, gêê, mo, eu, eu, não, tê, 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 nem, pronto, empowered, ó. Dê, tree, Valli, E aí na frente o jogo universitário pode-se na lábora bota-feira pode-sever ou pode-sever de lábora me diria ele afichou os resultados antérios e aí entidades eleitorais oeném toméon benovalena tchakumbo tchakambu eleita conlo benéon do nação benéto-a-tome benéto-a-si nação médio migratante eleitorais semê pôdhia eleita pôdhia no boblô eleição e torre E aí Nézé, tosou koko é, se é sôdou nouton finé, finançó, e se merako, koraté e tenda a sôdou finé, louva só se a smokyouti yó, epifanok pedó, e se dô finé, lambe a jovilewé a faridó, salakonlebi, kwiwé a zipó, do komissiyon ené lénu, base to wassó, nou sémé kodi, si, ye me enyi, tovito si finé tolé, oublisotanji de tatonu, nouiwa enéó, nouiwa enécaná de tatoná, do bené tomitomé yó, wé y no me díde, nué lo chicháé, do, enyi, otok, ben daco, filé, un buené tomeyó, anamó no me díde, et tempo, lo abatona, o sepo a secuyó, mo amó no me díde, sé que o anodidó, do, pléagé, sedoté, bédói na bló, tó, 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 do, eó, de, enéó, esomó, filé, filé, námpa, lo boné a bló dole, yó, e, don, we, mi, bom, me, don, we, mi, potó, prefe, po, filé, don, díde, a sámini, non, nou, koná, bon, we, ni, bló, mou, émi, konó, ken, delito, ken, me, wé, o, mou, kwe, don, tó, mi, wé, dé, yó, da, sá, de, na, wakon, ló, nan, wé, dí, mi, dé, féné, an, kapal, unití, lú, kontra, le, sé, kú, méda, komitom, tété, parou, e, do, ené, féné, kabaló, wé, do, bibélon, mou, ézá, té, té, pabou, ané, wán, mou, don, me, jíde, mwenné, di, yó, e, bló, no, me, ti, a, bèné, ton, lé, me, don, ná, sá, bèné, ton, mén, bé, bi, a, dò, me, jíde, bèné, ton, mén, mi, tel, é, ni, do, mo, chame, ton. Mo, chame, mi, kénanó, ló, naty, tó, dò, me, jíde, Lara filha nacional do com que qualificam e eu quero dizer que ela faz no dinheiro. Todos nós somos senhores casados com o dinheiro da amontadeira, mas eles não tem na secretary. Essa é a senhora. As pessoas estão conseguindo, nós somos decisivos. Hemos decidido, não somos decisivos. A Liberação do Estado nos libertaram de 15% do governo. Então, nós estamos falando que o dinheiro é liberado. Então é que eles vão ser libertados. Para fazer decisivos. Vamos, assim você já está. o meu filho pwedele benino a a roupa no poder na turn ou que o meu que a ali é que a vinho letra ea eu acción o coopera a su chapa no chapa né lebrancenia no air ou o air minuteu plein de development de la vida tana e até por lobo ou cistema Tchau. E aí Bom, Deus te sorpresas da nossa graпа thatamos apenas nos pagunos O que é isso? Eu não quero saber o que é Então, vamos clarificar a interdição da importação dos oeufs de consumo. Vamos clarificar. Matinamá, 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 Jamei, Loba coja o Malé, Biquiúan, Doe, Peisán, Saelo, Sache, Ede, Soumito, Edo, me direi, Biotrata, Béminasá, Basache, Foucolé, Lepomimuá, Roto, Fameió, Edo, me direi, Nabea, Uli, Uli, Béci, Premio, Antón, Tinho, E, Somo, Sache, Bonwe, Mé, Biotrata, Béna, Uli, Edo, Si, Sava, Epo, Sache, Ovi, Fui, Poyito, Campame, La Repression, Demarra, Ano, Tobro, Múmbé, Né, Vila, Né, Tu, Ashova, Matinamá, Wéa, Fraternité, Póla, Ano, Sion, Ede, 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 uma ébora e de la nação belém a lejoto no barriga o regime présidential examina de dia beca o bloco é ban ebra titia e lona no ponto de oa nec a bloco de mim os e primeiro ministro a ele né metro e nessa a pressão no ele no ponto de ouro a bloco oposição pertinente de lei ou é nato me matem livre de dídea O que é a liberação provisória? não vai rejetar a liberação e não pode me dizer quando ele é na lei do 6 sota o reja o e bora dica e lona batia com o tribunal contanto o tempo no voto no poder de lupo dansella o wade tomora direto vi benéton leo e até lani tudo bem na fila pelinagem marca e minoi do arabia saudita e de novo foi o homem a Amém. Lô, moda me direk boletinho, Dez me kèk gèk kourouki ko尾ahho. Lô, bel et le va ki, Bessi Femi, kaka e trui, Drosancentcentkatu milo. Wêneno alo te nan se todo, Kwe, na wé, ekade, Donatioon mi tome, Enéan, atentan, Pananticipacion mi agorro, Bonfejt dhe, Tabaski. Eh, wapé yo nê ne, Oi, hoi, Tchau, tchau.